Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo de Final Fantasy III, e hoje nós vamos só pegar umas habilidades, esse aqui é o vídeo de pegando skills né, vou primeiro tirar todos os equipamentos aqui do grupo, e aí a gente vai vir aqui e escolher o pessoal que tem as habilidades específicas, e aí vocês vão ver o que são essas habilidades, vou pegar o cupo, esse aqui eu não sei muito bem como é que aprende, esforço técnico também acho que é só com o tempo, então tudo bem, vou pôr ele no grupo que eu ajudei pouco com ele, e o Gal, beleza, agora que a gente equipou o grupo, vou mostrar aqui os habilidades aqui que são, essa parte aqui ó, skill, que esse aqui por exemplo tem a dança, cada dança dessa aqui representa um território diferente no jogo, por exemplo floresta, campo, deserto, vocês vão entender, quer ver, aqui por exemplo, sou de técnica, essa é a técnica da espada, acho que vai ganhando com armas novas no level, quanto maior a espada, mais a técnica dela aumenta, e aqui na blita, isso que eu acho que a gente pode fazer se a gente lembrar o comando também de cabeça, vou ver se eu encontro em algum lugar onde que tem isso pra gente poder fazer, esse aqui é o maior de todos, olha o tanto de qualidade que ele pode ter, ele tem algumas que ele aprendeu, mas tudo isso aqui dá pra encher de habilidade, então isso aqui quando for fazer o dele, eu vou pular o vídeo, vou pegar o máximo que eu conseguir, pra gente poder dar continuidade, e aí eu vou dar uma equipada aqui na galera, E agora vamos lá, que eu vou mostrar aqui o que quer dizer, que é a primeira habilidade do modo, vamos fazer, Olha lá, vou fazer uma batalha aqui qualquer, vai dar lá, Aprender uma nova dança, aí ó, então com o flow que é o skill, dança, o som do vento, tá vendo, fechou, agora vamos vir aqui na areia, aprender mais uma, porque também tem a do deserto, Só pegar uma batalha aqui, vai, vai tio, cadê a batalha, aí, ganhar batalha no deserto, nova dança, hã? Qual que é essa? Ah, deserto, areia, não, então eu vou voltar pra nave, a pegada da floresta, aqui ó, batalha na floresta pra ganhar mais uma, que isso? Ah, tem um chocuba, esqueci, Vou andar só nessa, nessa partinha aqui, pra não ficar entrando lá e pegando, aí, boa galera, ó, vou prender mais uma, hã? roupa da floresta, agora tem uma bem específica, que vai prender aqui, quer ver? Ahn, deixa eu ver aqui, não, cadê, onde é que tá o Zozo? Acho que é lá embaixo, né, aqui ó, Zozo, e os Zozo, pra cá? Zozo, ah, aqui o Zozo, vou ter que entrar aqui ó, aí vai, aqui, tem que batalhar aqui, nesse tipo de terreno, Tipo Residence, nossa, essa mulher tinha que ser, olha, Firebrose vai matar, meu Deus, vamos usar uma dança aqui pra vocês verem como é que funciona, já não morreu, morreu já, morreu, aprendeu nova dança? Aprendeu, ó, Sonata do Amor, Sonata de Amor, sei lá, se der mais uma batalha aqui, a gente não usa uma dança, aí ó, esse bonequinho dá pra esperar, né? Aqui ó, vou usar a dança, por exemplo, é, vamos usar a área do deserto, aqui roubada, que isso? Ele errou, eu esqueci disso, ele pode errar, né? Vou tentar usar esse aqui então, ah, acertou aí ó, mudou o terreno, olha que legal, que isso, meu irmão? Deu o trem barrobaro, deu tipo uma areia movediça ali, levou o cara pro, ah, velho, posso colocar esse aqui ó, precisa aprender cura, aprender os trem bons, velho, vamos aprender cura primeiro, já aprendeu, né? Deixa eu ir com o cupo, cupo não aprendeu não, cura, e você, Mog, você agora pode aprender outra coisa, aprender Doom, e você vai aprender Phantom, pronto. Estamos aprendendo alguma coisa, então agora falta pegar o terreno do, o da água, vamos poder pegar o da água, eu tenho que passar naquele lugar que a gente passou, o Mog, né? O Gal, onde a gente pegou ele. Vamos dar que aprende a dança da água, eu tenho que achar lá de novo, ela vai ser, aquela hora que eles entram na caverna e pula, foi depois da floresta fantasma, foi aqui ó, vou ter que ir lá e voltar aqui para buscar nada, vocês acreditam nisso? A outra vai trabalha pra caralho, mas é logo vai funcionar, vou vir aqui, vou vir aqui, vou ter que pular, vou estar com todo mundo de novo, vai, ah não, agora tem que ir lá para baixo, esqueci disso. Ae galera, voltemos. Agora falta só a ultima dança dele, que é a dança do gelo, a gente não consegue agora. Agora eu posso ver se tem item para comprar aqui, o Edgar e o Fígaro, se deram mais alguma arma para ele né, o Fígaro está aqui para cima, o deserto é melhor porque ele é menor, a gente chegar mais rápido, a lojinha do top eu compro para ele aqui ó, não sei se tem alguma coisa, tem um Drill aí ó, uma nova, consegui uma nova para ele, excelente, cara aí tem 3 Bioblast, acho que ele pegou isso, agora falta só o ultimo dele, depois eu só não me lembro, se eu não me engano, não lembro como é que pega, mas vou lembrar. Agora eu queria prender algumas coisas com o Gal aqui, mas não, vai dar trabalho demais, mas a gente vai ficar lutando muito aqui, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui, e vou ir lutando com ele, porque o Fígaro também eu peguei, vou fazer um teste. Eu vou lutando com o Sabin, para poder evoluir rápido os trem dele, e com esse aqui também, vou pegar as técnicas enquanto eu vou fazendo o do Gases, ele vai prender tudo e vai dar para a gente ver, vai ser interessante. Então lá, vou tirar todas as partes. Vamos lá para cima, e vou parar aqui e aprender as habilidades dele. Então vou acabar aqui galera, por aqui, que veja bem como é que está. Um pouquinho lá, 2, 3, vou encher um pouquinho isso aqui, bastante, e aí depois a gente se vê no próximo vídeo. Olha lá, tem 10 horas e 57 minutos, vamos ver quanto que vai dar. Valeu galera, fui! Uh, uh! Ah, eu tomei... Save State aqui, né? Fui! Ho, 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 ho!